Fala pessoal do canal, bem com vocês, espero que esteja todo mundo ótimo aí galera Mas tá por cair na plantio de palma aí Galera, quem tá seguindo a recomendação do agrônomo aqui, certo? Como eu já citei ainda, porém As mudas de palma eu coloquei por conta Eu tô vendo já umas percas aqui, ó Porém, você vai ter umas palmas já viradas aí Galera, muito sol também O sol tá bem quente aqui Porém, é muda de má qualidade também Você vê que tem muitos de pé aí E essa que tá com broto, eu já plantei já com os brotos aí, entendeu? Mudeu o plantio aí, tô tendo aquela palma gigante, acho que assim chama, sei lá Negócio assim, aqui eu tenho três variedades Tem essa palma miúda aqui Tem essa palma daí Que eu acho que eu chego de palma doce, é palma gigante O negócio assim, tem naquela uria de onça Que é uma redonda E não vou plantar dela ainda Se eu dou até mais pouco Mas vou plantar dela também Então galera Percebe de ver as percas aqui Mas sempre que a gente trabalha com essas coisas Num sequeiro desse aí, né Sempre tem percas Isso a gente não vai ficar muito Botando na cabeça Porque se não, endóida Mas ali, umas mudanças de qualidadezinha melhor Tá ali, ó Teve praticamente Perca zero Mas Vocês estão vendo o curral aí, ó Ali eu tô pesando o adubo Que é colocado sob medida Que é um adubo extremamente caro Então não pode estar jogando de qualquer jeito Então a gente tava oferecendo pro gado aí Palma com folha de mandioca e milho E agora por diante que a boa mandioca vai fornecer milho Milho tá um pouquinho caro já Aqui na minha região tá de Noventa reais Certo Noventa e cinco na verdade, né A gente pira pro noventa aí, mais E é assim, galera A gente tem a nossa saúde O resto a gente corre atrás Mas enfim, galera A gente tá vendo aí o plantio de palma aí, ó Aqui eu tô realizando um sonho, galera De que eu tenho muito tempo atrás Que é Plantar a palma Desse jeito aí, ó Galera, assim A gente começando aí Com o agrônomo tem a disputa de espaço aí Mas eu aqui não tenho dúvida Se eu planto capim entre ruas Ou não Pra mim plantar capim entre ruas, galera Necessito de uma roçadeira Pra tá roçando o capim Pra que não vira disputa É uma ideia que ele me deu Que faz sentido Porque se a palma Que é muito lindo no mato também, galera Não dá certo Isso é fato Já isso aqui já aconteceu E não deu certo Na prova tá aí, ó Olha o atraso das palmas aí São palmas antigas aí Não são palmas novas não Então, galera Outro detalhe aqui Que eu não aconselho você fazer A menos que Sempre tem um porém Olha o tamanho do esturrão, galera Por tu botar uma cabeça aqui Pra plantar palma Tinha que ser Terra Arada E eu, como nunca tinha plantado Esse é meu primeiro plantio de palma Sobre minha operação, certo? Sobre minha comanda É o primeiro, então Eu tô aprendendo Não vou dizer que eu sei Eu tô aprendendo Entendeu? Então, olha o tamanho dos turrões Vou só apertar a rua aqui Olha como essa rua tá torta Tem lugar aí, galera Que não dá pra cortar o turrão na enxada Olha o tamanho desse turrão aqui, galera Isso aqui é um ar de palma Com terra e tudo Como é que corta um turrão desse tamanho aí? Tem mais aí, ó Tem torceira de cabine Vocês estão entendendo? Então Qual é o conselho que eu daria pra vocês? Vocês Arar E Gradear Se Você não tem Não tem Não vou dizer condições Que às vezes não temos Um trator pra fazer isso Pra arrumar Poder arar Já é uma dificuldade Pra poder Gradear Ixi Ninguém nem se fala Às vezes a pessoa tem até a condição De Fazer as duas coisas Num espaço que ele tem ali Mas Ele não tem A disponibilidade de implemento Então Com isso aí O que? Você só Gradear Entendeu? Até porque Galera O O prontinho que a gente se realiza São De 0 a 20 centímetros Então Não tem porquê Você pegar um Aralha E cortar a terra 50 centímetros 30 centímetros Não tem necessidade disso Se a importância Tá nos 20 centímetros Da terra Vocês estão entendendo? Então Esse é um conselho Que eu daria pra vocês Que esses turrãozão aí Vai fazer diferença Outra coisa Se você tiver condição De tu implemento Um tratorito Qualquer coisa Pra você abrir as valetas Não tem coisa melhor Porém Você pegar uma terra Gradeária Que não tem turrão Que em realidade Em grade da turrão A terra sai mais desfarinhada Se dar um turrão A coisa é pequena Você não consegue fazer na enxada Se for no arado Pra ficar um turrão Desse tamanho aí Não dá Isso É o que vocês estão vendo Por cima da terra Foram os que a gente Tá passando enxada Eles estão por cima de um Que a gente não consegue cortar Porque a galera Eu não sei Mas Em cada região Tem um número de implementos Eu vou mostrar pra vocês Aqui o que chamamos de enxada Que alguns lugares Chamam de enxadão E tem Diversos nomes aí Que São diferentes Olha ali galera Aqui na minha região A gente tem uma enxada Se você quiser escorraçar Um ser humano Dê uma dessa aqui Que Com certeza Em sua casa Ele não volta mais Mas É isso aí galera Que temos pra hoje Isso aí Certo Ali Tem ali Uma pia monstra De palma Com mato ali Que a gente juntou Infelizmente Tentei que fazer isso Pra renovar o plantio Não foi de boa vontade Mas Era o que tínhamos Pro momento Não pude esperar Que é um projeto Estadinha na tempos Com dó de arrancar as palmas Mas agora não teve jeito A gente tem um período Mais ou menos aí Nas três carras De trato de palma Mais ou menos Foi o que juntou aí Mas É isso aí galera Pra conquistar Tem que abrir mão de outros Então Deixa o like Se inscreva no canal Pra ter que fortalecer E motivar Em trazer muito mais conteúdo Fique Com essa imagem Dos plantio de palma aí Até o próximo vídeo